Jovens terraplanistas, queridos amigos, fãs de Overwatch O suporte mais roubado do jogo está aqui e sempre será É um suporte com mais life, um suporte com armadura, um suporte com suprema sinistra É um suporte com escudo, um suporte que dá cacetada Tem dois tipos de cura É rápido, é maravilhoso, é másculo, é mulher, é forte, todo mundo gosta É muito simples de jogar também Brigitona, ela é um suporte híbrido É um híbrido de suporte e tanquinho Então mesmo tomando nerf recente, diminuindo a capacidade do escudo dela Você joga a Brigitte parecido com como joga o Rhyne Então você aproveita o escudo para se aproximar do seu alvo E usa o atordoamento dela com o combito para causar dano Tenta ao máximo continuar batendo com o Mangual para a aura de cura Continuar ticando nos amigos, ok? Para quem não sabe, depois de acertar um hit O Mangual, a Brigitte ainda cura por 5 segundos Então o ideal é você, com uma relativa frequência, ficar acertando as cacetadas Ok? E é basicamente isso Frontline, atordoamento Atordoamento é o terror dos flunks, então é quem tem mobilidade Genji, Tracer, Doomfist Chora, chora muito Tá? Genji praticamente saiu do jogo por causa da Brigitte Por causa da Brigitta Brigitta E é basicamente você estar ali na Frontline trabalhando junto com o Rhyne Zari a maioria do tempo Ok? Kit de reparos é o E Dá uma cura muito legal Também a armadura E o reagrupar da Brigitta, cara Geralmente você usa um pouco antes da briga para fornecer armaduras para os seus aliados De forma que a vantagem na próxima briga seja gigantesca Geralmente você não usa no meio da briga Porque é difícil de agrupar todo mundo no meio da briga Para aproveitar essa ult de maneira mais eficiente Ok? Mas é basicamente isso Atordoamento no jogo de tiro é uma das coisas mais roubadas que existe na parte da terra Tá? Então uma briguita sempre vai ser forte A não ser que a Blizzard mude Esta habilidade, a Brigitta, sempre vai ser forte E o atordoamento dela, o Shield Bash Além de atordoar Também é uma ferramenta de mobilidade Que tira de situações complexas Tem muito o que falar Personagem excelente Personagem que simplesmente tem uma composição Que gira em torno dela Né? Ou Goats Triple tank, triple support Só é possível Por conta da Brigitta Assim, não só é possível Já tivemos composições de triple tank antes Mas a Brigitta Ela desempenha um papel chave Uma das principais utilidades da Brigitta Inclusive é tirar o escudo do Ryan Né? Nessa composição Goats Temos ali Ryan's area D.Va Na front line Junto com a Brigitta E dois suportes Suportes, suportes mesmo Geralmente Lúcio e Moira A Brigitta tem a função de abrir O escudo do Ryan Pra passar Às vezes Um abalo terrestre E outra ult Importante Né? Então esse Esse atordoar Vai direto no tanque principal Do time adversário Pra ter essa Esse recurso maravilhoso De disables Ok? Já reinici o bote Calma que vocês estão muito Que isso? Estou meio um fire strike Premeditado aqui O que que está escrito no meio da tela? Lul Está vendo? Lul Está escrito só no meio da tela Aqui Ok Já tem a Aurazinha aqui tocando Valeu Ryan Que isso? Ryan passou Que idade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Linda Linda Deixa eu salvar o Winston Ali Porque nós é dive Com Nós é dive Com tudo Não Sim Nós é dive Com tudo Nós é dive Com a simetra Que se chama Genji Pessoal Estou vendo Todo mundo Nós é dive Com a simetra Que se chama Genji Mato mesmo Combito Nós é dive Com a simetra Que se chama Genji E o Sagan Ou Sagan Dependendo de como Você quiser Chamá-lo Nós é dive Com a simetra Que se chama Genji Tipo bizarro Né velho Nós é dive Com a simetra Que se chama Arredei Arredei o Ryan Arredei Aí sim Aí pegou Aí pegou Pegou Aqui também Ai 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 Eu tenho um amigo Que a Desmãs dele Se chama Trizude E ele é Monodiva Manda mais Manda mais Manda mais Composição da pizza Mistura tudo Torce pra dar certo Que é igual A ranqueada Né Igual a ranqueada Não tem nada De diferente Da ranqueada Tem diferente Não tem Fodeu Sombre na minha frente Ok Recuando Defendendo Aí Regi Isso é briguita Que isso Você vai pular Lá Ok Muito longe Ai Essa bola É o dive Com simetra Que se chama Gange Agora o Gange Pegou Gange Fodeu Vem a mim Brother Vem a mim Isso Sacanagem Que eu tomei Esse charge Velho Ah Brincadeira Blizzard Na minha tela Eu tava muito Longe Velho Ah Esse hitbox Desci Eu vi o cara Vindo tipo De um quilômetro De distância Tava de Boaça Ali Ah Ele vai chegar Bater na parede Vou stuná-lo Vou explodi-lo Tenho meu Ultimate De armadura Ligado Entendeu Mas não Mas simplesmente não Não Mata 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 Ari Tô Itaco Uu Tentei Intencionar Não Deu Certo Ari Tô Ito Ari Tô Ito Ari Tô Ito 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 Ok Aê Aê God Vamos lá Aê God Vamos lá Meu Flunker Melhor Sobrado Que faltar Isso Aí Boa Genji Zinho Vamos empurrando Vamos empurrando Dá uma armadura No Genji Vamos empurrando GG BR Opa Pera da Neifa Não Aristo Aê Relay a Lame do Dragão God Relay a Lame do Dragão Ai Tomei granada Aê 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 Briga De bar Esmagar de novo Foda Tá parecendo calço total Odeio essa briga Dublagem O que? Sai da minha frente? Ok Cara como é que eu tô Top de cura Com a Brigitta Que é tipo um dos personagens Que menos cura no jogo Ô louco Top cura Top cura é igual Top pizza minutos Da Lidiane Top do top do top Top tudo Pizza de tudo Pizza de entulho Opa Já pegamos aqui Vem Ryan Vamos pegar aí Vamos fazendo aí Bom Agora ninguém vai encostar nisso aqui não Aí sim Vem time Vem time Pega armadura aqui O Winston Genial Já foi lá pra frente Eu devia ter acumulado isso Há muito tempo Na verdade Por que você está correndo Apenas com o soldado Não entendi Eu diferente de você Tenho Não BC Se você for sair Fala Eu arreguei Eu arreguei Arregones Não Eu vou ficar aqui até de manhã Cadê O chat tem que ser forte também Dormindo em 2018 Acabei de pedir a pizza de entulho Você vai arregar? Você vai arregar? Nossa velho Isso aqui pra curar a flunker é lindo É lindo É lindo Saudado do Stein Que costumava ser um bom suporte Mas hoje ele é apenas um homem casado A responsabilidade bate Os filhos vão aparecendo Costumava ser um bom jogador Hoje é apenas um casado Joga no time dos casados Como se diz O homem do cara é ladrão Eu gosto de me Queima, queima a briga 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 Pega essa carga Pega essa carga Toma o stunzinho Toma, toma, toma Toma, toma Vai tomando Vai tomando Vai largando Vai tomando Vai largando Empurra, empurra Empurra Quem tá aqui na carga É Moira Tomou um combito Já era Venham a mim Fica junto aqui, queridos Fica junto Fica de boa Pega armadura Todo mundo Alote to me Concorrendo apenas com o soldado Não entendi O que é concorrendo Apenas com o soldado Alote to me Nossa, isso aí, velho Full stun O stunzinho ali Levava tudo Alguém de guard Ali, ó A gente cata o genji Dá uma curinha Sai da frente Demônio Melhor sobrar que faltar Eu sou o famoso Motorista de payload O famoso motorista de payload Vem Vem, Ryan Isso aí Isso aí Aí fudeu Aí fudeu Porra Ah Não Só tem soldado Não E essa Ana aqui O que é que essa Ana Tá fazendo aqui Tá com o dedo no nariz, né Cadê o soldado Tinha a Ana Desde o começo Tinha a Ana Desde o começo Viaja não Só vai adotando Ai, velho Cara com curia primata Aqui Eu Toma Ok Tudo ativado Tudo ativado Tudo bem Vai lá macaco Eu sei o que você quer Vai naquele Handi Ai Dois quintalas Entrou mais dois Ok, entendi É basicamente isso aí Bridgitona Frontline Batedora Estunadora BR Geralmente se joga mais com Ryan Zarya Porque aí é maravilhoso, né Escudo Ryan Zarya Golhe da Zarya Combina bem Ponto final Vem Winston Tomei no Pé-Pé Pra morrer Tô, saudade do Stein, hein Saudade do Stein Porque essa Ana Uau Foi pego no bait da esquininha Assim Dez tiro que ela acerta Dez tiro que ela dá Quatro ela acerta Vai lá, Ari Cordeiro Manda mais Ari Cordeiro Irmã do Ari Toledo Aquele comediante maravilhoso Aí não conseguimos mais passar Ralote Tio Mei Ralote Tio Mei Cadê? Aquele comediante maravilhoso Do vizinho Vem Vamos pegar esse Se stunado Dragão sou eu Uuuu Sorteira Se amassando Se amassando Vem Orissa Nós conseguimos Vem Orissa Vem Orissa Ajuda Ah, demônio Primeira vez Que escuto essa E é bem ruim Aliás Por isso Que é a primeira vez É bem ruim Estimulante invocado Vamo Vamo E aí seus mamíferos tetudos, se você acompanhou até aqui, que significa que você é um dos fortes, deixa o seu like, deixa o comentário aí escrito terraplanista, para a gente interagir, para eu saber que você é um dos que assistiu até aqui, eu leio e respondo todos os comentários, então se você quiser conversar comigo, deixar a sua opinião, a sua dúvida, fique à vontade. Um beijo do Deste e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri